Dudu! Eu sei que eu peguei você de surpresa e... Pois? Ué, cadê esse menino? Bu! Ai, garoto, quer me matar do coração? Não, é que pelo menos uma vez eu que queria dar o susto. Gracinha tu, hein? Tá fazendo o quê? Eu tava indo ver Naruto. Parece que o Sasuke vai achar o Itachi por agora. Querem ver agora? Eu não. A gente já assistiu Naruto da outra vez. Se for pra assistir algo, vamos ver a nova temporada de Ladybug. Por quê? Nem saiu tudo ainda? Porque sim. Eu quero ver se o Adrian descobre sendo o pai dele. Ah, deixa disso. Se o Sasuke entrasse no mundo de Miraculous, não ia sobrar nada do Cat Noir. Nada a ver. Se ele desse o cataclismo, seu Sasuke já era. Já era nada. Ele ia acabar com o Cat e com o Susanoo dele. Meu bem, é um cataclismo e tudo isso aí já era. E até o Sharingan dele pra tapear esse gato burro. Burro? Olha como você faz no meu crush. Mas Alice... O que foi? O que você veio fazer aqui, hein? Ah, e aqui hoje eu queria te convidar pra fazer o piquenique. Mas aí você começou com essa palhaçada de Sasuke? Para de graça, mulher. Espera. Justo um piquenique? Nesse calor? Para você, garoto. Você quer ir ou não quer? Olha, eu até quero. Mas eu queria me refrescar em algum lugar. Sei lá, Guaraná não. Opa, vai ter Guaraná? De novo? O que você quer hoje? Vocês não querem se refrescar? Queremos. Ótimo. O lugar de hoje é fresquinho. Ótimo. Onde é que eu vim? Ah! Ah! Ah, espera aí. Eu consigo respirar aqui. Onde é que eu tô? Hum? Espera. Eu tô em a pequena sereia. Eu tenho uma calda bonita de sereia. Ariel, vem logo. O papai tá chamando e ele está ficando furioso. Ai, meu cabelo e minha calda são lindos. Mas eu perdi de novo a minha orelha. Estou em um misto de felicidade e preocupação. Ai, mas eu tô mega bonita de sereia. Novidade, né? Eu sou incrível. Ariel, o papai quer te ver agora. Ai, tá bom, menina. Precisa gritar. Eu tô do seu lado. O meu ouvido não é pinico, não. Quer que eu fique surda antes de ver o nosso pai? Você vai ficar surda quando você ouvir. Isso sim. Oxe, por quê? Ele vai gritar comigo por conta da minha beleza? Não, sua doida. Ele mexe nas suas coisas e não tá nada feliz. Eita, o que será que ele achou? Hum. Ariel, você não pode ter essas vontades. Tá falando o quê, véi? Eu achei isso em uma gruta que você fica. É proibido ir para o mundo humano. Ué, isso é só um garfo. Não tem nada de mais. Ariel, você está proibida de ir lá pra cima. Ah, estamos nessa parte da história em que a briga rolava. Vamos rolar isso mesmo? Eu tô proibida, é? Está. Então tá bom. Posso ir? Você não vai contestar nem nada? Não, sabe o que que é? É que eu já fui lá em cima e é bem chato. Aqui embaixo é muito mais bonito, chato. Espera, você já foi? Papai! Ariel, olha só o que você fez. Me ajude aqui com o nosso pai. E eu ajudar? Cuida que o pai é teu. Eu tô de castigo, esqueceu? O que aconteceu com você? Você nem parece, Ariel. Cejula, dá licença. Pronto, eu acho que resolvi um problema. Agora só falta achar o Dudu e acabar de vez com essa história daqui. Hã? Alice, você tá normal? É claro que eu tô normal. Uma sereia normal, né? Aliás, cadê você? Que droga, eu queria te zoar. Eu odeio quando a gente vem pra essas dimensões da... Dudu, me escuta. Cadê você, criatura? Você promete que não vai rir de mim? Enquanto você não aparecer, eu não posso prometer nada. Eu falei pra eu não rir de mim. É que não dá, você tá... Alice, para! Eu vou ficar depressivo. Ai, garoto, temos questões maiores. Eu resolvi o problema dessa dimensão. Mas o portal ainda não apareceu. Você tinha alguma coisa pra fazer aqui? Já me lembre, não. Tem certeza que você fez o que era preciso? Sei lá, né? Mas eu acho que sim. Talvez a gente precise ir pra algum lugar, então. Pode ir na frente aí, que eu te sigo, linguarudo. O nome é linguado e você sabe. Meu Deus, o que mais tem aqui embaixo é lixo. E garfos, pessoal, é porco. Eu queria mesmo, era comer alguma coisa gostosa. Olhar pra esses garfos, tá me dando fome. E que tal se a gente cozinhasse peixe? Você tá brincando, né? É lógico, tá me achando com cara de canibal. Sei lá, né? Você é meio doida. Errou. Eu sou meio doida, sim. Mas, nossa, eu tava crente que se a gente viesse pra cá e achar o portal. É, eu também. Ué. Só faltava essa. Ora, ora. A pequena sereia teve o seu sonho roubado por seu pai. Mas alguém como eu poderia ajudá-la. Basta me entregar a voz e eu poderei levá-la, sua super... Não, Macréia. Valeu aí. Como é? Eu não tô muito afim de perder a voz pra ir atrás de Márcio, não. Além disso, quem iria querer ir lá pra cima pra ter que arranjar um emprego e ir pra escola? E eu é que não. E digo mais, a gente respira tanto aqui embaixo quanto lá em cima. Então pra que que eu vou querer isso? Alice. Ai, que foi, Dudu? Ela é uma feiticeira do mal e tal. Eu não acho uma boa ideia a gente zangar ela. Vai que ela faz uma magia. Você disse... magia? Hum... Já sei, mulher. Que tal fazer assim? Eu te dou a minha voz e você me ajudar com uma coisinha. Uma coisinha? É simples. Faz um portal pra gente. Genial, Alice. É exatamente o que precisamos. Um portal? Sim, mas não qualquer portal, dona feiticeira. Tem que ser um portal amigo nosso. Um bem específico. Ah, já entendi. Daí você me dará a sua voz. Ih, tem isso, né? Acabou o plano, Alice. Não tem como. E é isso aí. Aí minha voz fica pra você. O quê? Confia em mim, Dudu. Já tenho tudo planejado aqui. Hum. Como é que é? Como eu vim parar aqui? Ah, essa é nova. Aí sim. Boa magia. Agora sim. Me dê a sua voz. Ah, quero não, Andrea. Isso foi muito, Ruth. Eu sou um portal de respeito, sabiam? Vocês nem tinham feito a história. Ah, e a gente já fez bastante por um dia, tá? Não olha pra mim. Eu era apenas um peixe. E é verdade, o Dudu não fez nada. Ah, não. Eu não acredito que você fez essa piada. Hum. E quem disse que podia me trazer do nada e pular em mim? Que falta de educação. Hum. Como se você não fizesse isso com a gente também. É diferente. Eu posso... Me dê agora a sua voz, mocinha. Sai, Mocreia. Eu não vou dar nada pra você, não. E como é que você tá respirando aqui? Nós não entramos nem na água. Eu uso magia, se lembra? E você vai seguir sim o nosso trato. Eu já fiz a minha parte. Agora você vai fazer a sua. Ah, claro. Me obriga, queridinha. Ah. Ah. Como ousa não me dar o que é meu por direito? Hum. Assim não vai dar. Essa louca vai ficar seguindo a gente até a eternidade. E parece que você vai ter que entregar a voz pra ela. Nem pensar. Você vai ficar do lado dela agora? Eu tô brincando, calma. Eu acho que já sei pra quem a gente pode pedir ajuda. Oh, portal. Help a nós. Agora nós somos amigos, é? Ainda tô esperando aquele pedido de desculpas. Tá, desculpa, tá? Agora salva minha preciosa voz. Eu acho que não senti firmeza nesse pedido de desculpas, hein? Ah. Senhor Todo-Poderoso Portal. Se não nos ajudar, a bruxa vai fazer picadinho da gente. Ai, não vamos poder ir no piquenique contigo. Opa, piquenique? Por que não disse antes? Finalmente eu alcan... Pronto, não volte mais. Só eu que estou entre eles aqui. Gente, o que deu em vocês? Ai, portal lindinho. Eu nunca mais te tapeio. Sim, sim. Eu te amo, Portal. Tá bom, mas vocês estão estranhos. Mas e o teu piquenique? Tá de pé? Claro. Vamos. Me passa o pão de queijo. Toma aqui. Ai, que dia foi esse, né? Nem me fala. Eu só queria uma vez e não virar o mascote do filme pra variar. Ah, para. No fundo você adora. De nada, é mó triste. Sem falar que ninguém me leva a sério. Ah, se te serve de consolação, eu já não te levo a sério normalmente mesmo. Quem eu? Esse pulinho vai parar. Calma, era zoeira. Olha só, eu tenho uma surpresa. Eu tava ouvindo a conversa de vocês mais cedo. Ah, novidade. Enfim, toma aqui o que vocês querem. Ah, eu não acredito. Meu crush tá aqui. Ai, oi, Cat. O quê? Onde é que eu tô? Eu tô tão confuso quanto você. Maneiro. Agora podemos descobrir quem vence uma briga entre os dois. Isso aí, Cat. Usa o platoclesmo nele. Passa a geleia aí. Nossa, esse pão de queijo tá muito bom. Ai, já era a nossa aposta. Eu acho que eles tão com fome demais pra lutar. Ah, eu tentei. Espera, eles tão comendo a minha comida. Caraca, já parou pra pensar que meus minifilmes estão ficando cada vez mais sem noção? Fica relax, Duduzinho. Isso é lógica de gacha. É, vendo por esse lado... Ai, ai. Mas olha pelo lado bom. Agora eu posso definitivamente comer peixe. Isso é sério? Fim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.